Eu não quero nem saber, por sair vou te esquecer Essa noite é o nosso fim, já está demais pra mim Eu já tô ficando meio louco, por favor não me siga Você não tem o paz, eu não te quero mais Ciúmes doentio, em um coração vazio Doida barraqueira desbocada, é malvada e bandida Não quero mais esse amor que não serve pra nada E de madrugada, só me faz sofrer e chorar e chorar e beber Não quero mais esse amor que me vira cabeça Quero que esqueça, que um dia eu já fui de você De você De você Não quero mais te amar Eu não quero nem saber, por sair vou te esquecer Essa noite é o nosso fim, já está demais pra mim Eu já tô ficando meio louco, por favor não me siga Com você Com você não tenho paz, olha não te quero mais Que ciúmes doentio, em um coração vazio Doida barraqueira desbocada, é malvada e bandida De madrugada, só me faz sofrer e chorar e chorar e beber E de madrugada, só me faz sofrer e chorar e chorar e beber Não quero mais esse amor que me vira cabeça Quero que esqueça, que um dia eu já fui de você Não quero mais esse amor que me vira cabeça Não quero mais esse amor que me vira cabeça Quero que esqueça, que um dia eu já fui de você Não quero mais te amar Tchau Tchau